E aí pessoal, aqui é o RDB. Continuando aqui com a nossa série de sites for the third, the third, fudas. Bom, resolvi aqui, creio né, eu ainda não chequei, mas creio que resolvi o problema de tradução né. Enfim, deixando de enrolar, apesar de foi 10 segundos, vamos aqui começar a primeira missão. Já? Deve nem diálogo? Ah, vai dar diálogo na hora que eu escolho né. Tá, não falaram muita coisa não. Ou vai se irritando, pelo amor de Deus. Enfim, acho que deu certo né, pelo menos por enquanto tá traduzido. Pera aí, eu esqueci como é que eu trouxe, socorro! O que o botão faz? Acho que é só isso mesmo. Dá pra dar um dual barrel aqui. Dual barrel! E vamos lá. Queria que fosse um pouquinho mais rápido né, mas tá bom. Convenhamos que é bem mais rápido do que um carro né. Então, agora a gente tem que enfrentar a gangue do Q-Ban. E vamos ficar assim até o final do jogo basicamente. Nossa, quase combateu no helicóptero ali. Que é isso cara, a polícia né, na verdade. Eu passei pela área proibida. Deixa eu estacionar direitinho aqui. Direitinho é um caralho. Vamos chegar, chegar. Tá bom. E aí, eu vou ficar com a gangue do Q-Ban. E aí, eu vou ficar com a gangue do Q-Ban. Nós precisamos sair daqui do Morningstar, eu já trabalhei na cidade, mas essas pessoas estão em todos os lugares. Oh, eu estou aqui para ajudar, baby. Eu sei que em todos os tracks, o Morningstar está trabalhando. Nós podemos construir nossa estabilidade e ouvir as irmãs Duwinta ao mesmo tempo. Parece bom. Cadu, queima? Eu tenho minhas pessoas, estão assistindo as ruas. Deixando-me saber onde as pessoas estão. Eu vou começar a descer as garotas. Você tem tudo pronto? Você tem tudo pronto? Você tem tudo pronto? Você tem tudo pronto? Cadu, sugar com C cedilha? Se fosse sugar com S, beleza, é açúcar em inglês. Pode ter traduzido... Eita, não ter traduzido tipo o nome da gang, enfim. É tipo, com C cedilha. Não sei não, hein? Oh, caramba! Atira! Cadê a arma? Caramba! Caramba que eu vejei agora, o cara do meu lado. Entra aí! Entra aí! Entra, cambada! Eu pensei que ia sair com tudo de ré, mas não. Só sai com tudo de frente mesmo. Não! Não! Não podemos andar rápido e apenas evitá-lo? Mano, por que o carro padrão da gang tem que ser esse aqui, hein? Ou o carro ruim de curva, mano? Depois eu vejo se tem como mudar. Não é pra ter um nitrozinho, né? Bom, acho que até agora eu não falei. E na verdade nem sei se é no 3. Acho que isso só mostra no 4. Cara, buguei agora. Enfim. Tipo, quando a gente sai do avião, eu não sei se, como já disse, não sei se é o 3 ou é o 4. Ele meio que derruba todas as mercadorias que tem dentro, no meio da cidade. A gente tem que ficar catando. Bom, aqui no 3 tem isso. No 4 também. A gente tem que procurar coisas. Tem que procurar aquelas bonecas. Dinheiro. Entre outras coisas. Mas eu não tenho certeza se caiu do avião. A polícia não atrapalha, não. Ai! Caramba! Parece que eu não esperava. Se fosse GTA aqui, tava já o... Isso é um fracassado, né? Fique preso. Calma aí. Deixa quieta aí. Foi mal civil. Entra! Entra no carro! Caramba! Aliás... Tirei na menina que eu tenho que salvar. Legal, hein? Bom, só preciso de uma. Vou deixar as duas entradas. Ah, não vou ser ruim, né? Strike. Caramba, hein? Não é sério, cara. Eu acho... Eu não sei se é porque eu tô acostumado já com 7v4, né? Até porque eu joguei mais que o 3. Mas tá me dando agonia a velocidade desses carros, cara. Não é pressão no lesma. Não é pressão no lesma. Bom, a missão era basicamente isso. Resgatar as pets. Induzimos. E concluída já. Eu tava falando, né? Inclusive essa aqui foi uma. Que as missões são rápidas, né? Relativamente. Mas as duas últimas foram bem longas. Tanto que eu fiz só duas missões e deu um pouco mais de 30 minutos. Não editei ainda, então não sei. Deixa eu pegar logo um carro aqui. Bom, cara, até agora eu não achei o Atracione. E aquele outro carro que eu disse é esse aqui. Pelo menos ele tem nitro. Vamos pra próxima missão. Tem uns upgrades ali, mas depois eu olho. Em off. 600 metros nesse carro que não vai demorar tanto. É, pelo visto o problema da tradução foi porque eu desinstalei e baixei de novo. Aí eu desinstalei a tradução. Eu desinstalei a tradução e instalei de novo e deu certo, pelo visto. Você está printando catalogues de suas meninas? Essa é uma nova para mim. Não! Tem tempo errado. Isso é realmente inteligente, na verdade. Então, essas pessoas trabalham em uma comissão? Não, baby. Eu não imagino que a Mourning Star estaria feliz com isso. Eu sempre estou com medo da competição. Especialmente de Zemo. Então, você está esperando armados goons, muita violência e tudo isso? Eu vou adorar isso. Eu vou adorar isso. Boa horazinhos. Beleza, estamos chegando. Menos mal. Se quer que nem aquela missão do Pierce, eu vou ficar por perto caso dê errado a negociação. Agora eu já estou com bala infinita. Eita, que agora eu travei, hein? Agora eu já estou com bala infinita de novo. Não sei o porquê. Vou ver mais para frente. Já foi. Agora já foi tu. E eu vou dar o W aqui. E eu bora lá. Zemos. Nossa, cara pararam mesmo no hospital Acelera Zimbos, caramba O cara tá sendo perseguido por uma gangue, atirando nele e ele fica aí a 20 por hora Bom, em relação a ruídos externos, como teve vídeo passado, desse aqui não vai ter, que é o fechar a janela Vai logo Zimbos, não espera não Caraca, o maluco é brabo, sobreviveu um tiro na cabeça Ele copta agora Não sei porque eu tô tentando atirar no pneu, né? Acelera Zimbos, caramba Se eu tivesse uma bazuca aqui, agora eu usava Bom, não tem uma bazuca... Ah, mas não dá pra usar Tem um mista laguado Falar nisso, tem que comprar mais munição Eu tenho munição pra pistola, praticamente O que é que esse copo tá fazendo aqui, mano? Acho que esse aqui vai dar certo, os dois deram errado, né? Deu certo, bora Dica, tira, 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 tira... Estou ansioso para isso. É um dia melhor. Cala a boca, na moral. Missão concluída. Finalmente. Nós vimos falar com os contatos dele, né? E já vamos partir para a próxima. Deixa eu só dar uma olhadinha rápido se o Atatune não está aqui. Tá não. Vamos para a próxima. Não. Eu escolhi a missão certa? Eu escolhi. O que eu vejo para você? Alguém que eu tenho que fazer é dirigir? É verdade. Como é que isso pode ser? Você vai ser surpreendida. Eu sei que tinha escolhido a missão da Shawn. Eita. Cortar um caminhozinho, né? O que é isso? Olha onde o cara me traz. Eita. Estava tentando lembrar qual era essa missão aqui para ser direto. Tem três missões desse tipo. Ah, essa aqui é dos repórter. Tem que ficar longe deles. Eita. Eita. Eita uma espécieira aqui. Tem. Tem que ficar longe do outro lado. Eita é um grande ponto. Ah, já foi. Agora eu vou ter que ficar dando derrapadas aqui. Não é que eu tenho que ficar dando derrapadas e fugir dos cara ainda, mas deu certo e ainda acabei por coincidência para o ponto final aqui, final da missão. Outra missão aqui rápida, relativamente. Eu não entendo essas missões, eu não entendo a história do Sideflow, mas vamos continuar aqui. Nossa, comecei sendo atropelado aqui. De novo. Só que eu não tenho a bazooka, senão eu estava morto. Não tenho o carro aqui de novo. Então, vamos para a próxima. É, acho que era... Por que só aparece missão esse carro, hein, mano? Mas que caramba. Enfim. É, cara. Eu acho que o problema era só o... Reinstalar, né, a tradução. Eu parei de ver as legendas em inglês. No sério. Esse é um buraco. Você é um buraco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui, cara, até que é rapidinho também. Na autoestrada dá menos impressão de velocidade do que na cidade mesmo, né? Então ele é relativamente rápido. E ele tem uma metralhadora, né? Não mostrei até agora. Uma metralhadora moderna aí. Sai do meio, cara. Nossa. Nossa, foi isso que eu fiz. Lutiu. Johnny's dead and you're throwing a fucking party? Tchau, tchau. 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 E uma coisa que acho que essa é a primeira vez que eu mostro é quando um amigo, um aliado cai, tipo morre, ele tem preciso tempo aí para a gente poder ajudar ele a se levantar e magicamente ele recuperar a vida, é tipo isso. Ah, vou sentar o dedo mesmo, tô sem paciência. Eu achei que isso fosse sua parte. Eu gosto de olhar para as coisas quando eu tenho companhia, você sabe o que eu estou dizendo. Deve ter cortado. É, é só ótimo. Parece que há uma luz de luz fora. Sniper, você pode pegar uma arma e pegar o topo. É. Agora sim. Acertei ou errei? Acho que acertei. O ruim é que quando os caras atiram na gente, a gente perde a mira. Aí, ó. Ser rápido. Eita. Parecendo aquelas... Aquelas salas com armadilha laser. Resident Evil aqui. Aqui. Nhe. Deixa eu recarregar aqui. Ué. Acho que está batendo aqui. Oh, caramba. Oh, caramba. Ué, perdidão. Como já falei, meu monitor é escuro pra caramba e quando eu vou para algum lado escuro, estou vendo tudo preto. Vamos ver a saída mesmo, agora eu perdi. Não sei se essa aqui dá certo. Acabou o folhego. Nada. Ué. Desculpem, eu tive um probleminha aqui no celular. Enfim. Ah, sério? Ah, sério? Atira antes de pegar. Tá certo. Eita, é agora. É agora mesmo. Morreu. É isso, Kilbane? Relax, você só precisa de um deles. Viola... O seu sonho está seca. Mas não é tão tarde. Ainda tem tempo de pegar o chão de Apolo e levar aquele fã de volta ao céu. Você me sentiu? Sim, Kilbane. Ah, desculpa acertado. Ei, eu vou te enviar um V.I.P. mais rápido. Isso vai te acertar. E se fosse uma das duas? Eu não quero dar muita espora, né? Mas vocês sabem muito bem o que é que isso significa, né? Hum, hum, hum. Bom, não sei se dá tempo. Acho que não vai dar não. Provavelmente não. Tá com quase 28 minutos já. Queria fazer só mais alguma coisa aleatória aqui. Enquanto não dá os 30. Eu vou só comprar munição mesmo e terminar o vídeo. Vou pegar aqui um avião. É esse primeiro mesmo. Se bem que eu acho que o V.I.P. é mais rápido. Ou... não. Sei lá. Enfim. De cola, meu filho. Demora. Esse barulho transforma isso. Eu vou chegar lá de paraquedas mesmo que é mais rápido. Ei, passei, passei, passei. Estou distraído aqui. Meu celular hoje tá... Tá uma árvore de Natal. Cada notificação que eu tenho, ele pisca a luz aqui de um pouco diferente. Ué, eu já comprei essa arma. Pelo visto. Essa... Falar que nem no GTA. Amnation. Vamos só comprar umas balinhas aqui básicas. Aceitar. Tá normal. Beleza. Só isso, né? Comprar umas granadinhas também, né? E bom. Tá bom. Já tá com 29 minutos. Então... Agradeço você que assistiu. Espero que tenha gostado do vídeo. Espero que esteja gostando da série. E é. Tchau, beijo para vocês, seus lindos. E até o próximo vídeo. Tchau, beijo. Tchau.